Olá, eu sou o professor Zizo e nós agora vamos resolver uma questão da competência de número 1. Uma questão que envolve os conceitos da ótica geométrica. Uma questão que retrata a ideia de que como é possível transferir informação através de ondas eletromagnéticas de um ponto do planeta até um outro ponto do planeta. Sabendo que as ondas eletromagnéticas se propagam de forma retilínea. Então a frente de onda você possui uma propagação retilínea. Como há uma curvatura na Terra, como é que você transfere uma onda, transmite uma informação através de ondas eletromagnéticas de um ponto do planeta até o outro ponto do planeta, sendo que a Terra possui uma certa curvatura. Então o texto dá uma certa noção de que há uma certa influência de uma camada da nossa atmosfera, que é a ionosfera. Então, ora, nós temos o planeta, a ionosfera, então a ideia justamente foi pensar no quê? O que o vestibulano tem que pensar para resolver essa questão? Que é que a luz, a onda eletromagnética no caso, ela se propaga de maneira retilínea, incide na ionosfera e retorna para a atmosfera, retorna para o seu meio de origem. A este fenômeno em que uma onda incide numa superfície e retorna ao seu meio de origem, caracteriza o fenômeno chamado do fenômeno da reflexão. A reflexão é um fenômeno em que uma onda incide numa superfície e retorna ao seu meio de origem. Então é uma questão muito simples, uma questão direta, basta que o coaluno saiba e reconheça essa definição que caracteriza a manifestação de um fenômeno, o fenômeno que se intitula a reflexão. Portanto, a alternativa que resolve essa questão é a alternativa A, que justifica justamente o fenômeno caracterizado pela reflexão. A onda tem que incidir na ionosfera e retornar para o meio de origem, ou simplesmente refletir, voltar para o meio de origem, é dizer refletir. O fenômeno, então, é a reflexão alternativa A. Então agora você pode, por favor, curtir o vídeo e se inscrever no canal Enem por Matheus Prado. E se você tem interesse em adquirir o material que nós estamos utilizando, por favor, acesse o site www.guienem.org.br.